Amigo da nossa página Marcos Car, Corsinha Wind 96, tá bom? Esse carro já tá aí 15 dias sem funcionar Vou dar uma dica pra você aqui rápida, tá? Dica rápida Esse carro eu tô que nem o Master Day, tá bom? O Day Uso lá da Master Day Dica rápida aqui, ó O carro não pegou, tá ok? A bobina tá bacana, mas tá vendo esse módulozinho aqui, ó? Esse módulo que pega aqui do lado da bobina de ignição Geralmente ele dá problema, tá? Eles não aplicam com a pasta térmica E ele acaba aquecendo demais e ele estraga Nós colocamos um outro no lugar, tá bom? Vamos pedir pra ligar aí, liga aí Vinícius Olha aí, o carro funcionando 100% agora Tá ok? Vou te mostrar no scanner o que apareceu pra gente Olha aí no scanner, tá bom? Olha as falhas aí, ó Bobina, bobina, mas não, na verdade não é bobina É esse módulozinho aí, bacana? Não leva o seu carro a qualquer lugar, vem pra Marcos Car E aí E aí E aí E aí E aí